Mais uma pergunta enviada dos comentários, e com um tema bem interessante, dessa vez feita pelo Jefferson Fragali. Boa noite, Adriano. Boa noite. Gostaria que você fizesse um vídeo a respeito de o porquê a gente tosse bastante no final de uma gripe. Abraços. Jefferson, um grande abraço pra você também. Bora entender então. Primeiramente, a gente precisa entender que a tosse é um reflexo do nosso organismo. É uma tentativa que o organismo tem para expulsar vírus, além de fungos e também de partículas de poeira, até mesmo de outros materiais alérgicos. E há um fato interessante que mesmo depois que nós ficamos resfriados, a tosse pode nos acompanhar por cerca de 4 até mesmo 6 semanas, que é algo considerado absolutamente normal. E isso ocorre justamente porque o corpo está eliminando muitos vestígios do vírus que ficou em você, o vírus do resfriado, da gripe, além de algumas irritações que ficaram na sua garganta que também são eliminados na tosse. Então, a tosse nada mais é do que o corpo expulsando tudo de ruim que ficou em você no período que você ficou adoentado. Igual eu hoje, estou com a garganta bem ruinzinha, mas estou fazendo bastante esforço para fazer esses vídeos legais. Eu gosto disso aqui. Por isso que estou fazendo o mesmo com a voz comprometida.